A gente está presenciando, nesse momento, uma mobilização, como o senhor falou, de diversos órgãos, diversas entidades, a própria Fiocruz, no Rio de Janeiro, agora aqui em São Paulo, o HC da Unicamp se credenciou para realizar exames de coronavírus também, para desafogar o Adolf Lutz. Mas o público nosso, o público leigo, ele entende que uma pesquisa para uma cura, para uma vacina, dá um certo tempo, um certo trabalho. Por que iniciar pesquisas agora, quando nós estamos no meio da pandemia? Então, o público entende corretamente. A pesquisa, especialmente em assuntos de saúde, leva tempo para trazer resultados. O que torna possível esperar alguns resultados, em prazo médio e curto até, é o fato de que há no Brasil, e tem sido feito no Brasil, um investimento grande e há muitos anos, há muitas décadas, para construir uma base em ciência e tecnologia. E essa base que foi construída é que é essencial para você, quando tem uma emergência como a atual, ser capaz de enfrentar os desafios e trazer algumas ideias que possam se converter em resultados rapidamente. Por exemplo, tudo isso, você contou do credenciamento do hospital, das clínicas da Unicamp. Isso foi organizado pela Unicamp com pesquisadores que são financiados pela FAPESP, pelo CNPq, pela CAPES, pela FINEP, pela Universidade, e que vinham estudando virologia, epidemias, doenças, há algumas décadas. Quer dizer, essas coisas todas, como você muito bem descreveu, a capacidade de enfrentar, não é que quando a gente lê a notícia no jornal de que tem uma epidemia acontecendo, vai procurar uma pessoa que está passando ali na calçada e dá um dinheiro para ela achar uma solução. É de outro jeito. A gente vai atrás de pesquisadores que há muitos anos vêm pensando em problemas similares e são capazes de usar aquilo que aprenderam para tratar do problema da hora, do problema emergencial. Esse caso dos testes da Unicamp é exemplar nesse caso. Foi isso que aconteceu, por exemplo, com outra pesquisa financiada pela FAPESP, onde a pesquisadora Esther Sabino liderou um grupo de pesquisa que mapeou o genoma do coronavírus em 48 horas, gerou uma repercussão mundial, e a gente nem sabia que tinha um grupo na USP fazendo esse trabalho. Exatamente. Esse foi o primeiro exemplo muito visível e muito importante, não tanto pela repercussão mundial, mas pelo fato de que a possibilidade de mapear o genoma do vírus ajuda o serviço de saúde a identificar de onde veio esse vírus, como é a história dessa transmissão, e ajuda, portanto, a traçar uma estratégia de controle do progresso da epidemia. Além do fato que essa iniciativa da professora Esther Sabino ajudou muito a qualificar a capacidade do Instituto Adolfo Lutz para tratar dos assuntos desse vírus agora. Interessante. Mas, para que o nosso telespectador entenda, o grupo da doutora Esther já existia, ele já era financiado pela FAPESP para uma pesquisa ampla em epidemiologia. Aí, por conta do coronavírus, direcionou-se a atenção para o vírus. É isso, professor? Pode explicar assim? Exatamente isso. Absolutamente correto. E essa explicação sua é muito boa e muito importante. Quer dizer, o grupo de pesquisa da professora Esther Sabino se dedica ao estudo de vírus e de doenças causadas por vírus e de como controlá-las há mais de duas décadas. E tem, portanto, um conhecimento acumulado. Eles trabalharam com vírus de HIV, trabalharam com vírus de dengue, com vírus de zika e de outras doenças até mais terríveis que a atual. E eles, por causa de fazerem isso, sabem coisas úteis para tratar do vírus atual do SARS-CoV-2. Nós tivemos a abertura do edital para o redirecionamento de pesquisas que possam atender o coronavírus. Como é que está a resposta a esse chamamento? Vocês já receberam bastante interessados? Já recebemos. Nós abrimos o edital na semana passada. E já, aliás, acho que há duas semanas, talvez. Duas semanas. E recebemos e já aprovamos as duas primeiras propostas que anunciamos ontem. Foi o processo de análise e seleção. Durou dois dias úteis. A proposta entrou na sexta-feira e nós demos a decisão na terça-feira. E temos agora outras dez propostas em linha que estão sendo, nesse momento, analisadas para a gente soltar. A ideia importante aí nesse edital foi justamente essa que você destacou, Edmond, do redirecionamento. Quer dizer, nós precisamos, nesse momento emergencial, que os pesquisadores capacitados para tratar desses temas abandonem por um pouco de tempo a pesquisa que vinham fazendo e dirijam o seu tempo, o seu esforço e o dinheiro que eles têm para financiar a pesquisa para esse assunto emergencial. Por isso que nós estamos usando na FAPES esse termo do redirecionamento. É uma coisa meio que nem muito menor, mas similar ao que os americanos fizeram na Segunda Guerra com o projeto Manhattan. Quer dizer, o pesquisador trabalhava com física quântica, etc., e parou de trabalhar com aquilo por três anos para trabalhar no assunto lá da bomba atômica. Nós estamos querendo que os pesquisadores desviem o seu interesse momentaneamente daquilo que eles vinham fazendo para os desafios emergenciais do COVID-19. O senhor me desculpe fazer a pergunta assim, até peço perdão pela minha ignorância. Eu não sei quais foram os dois projetos que vocês aprovaram ontem, que já foram anunciados. O senhor poderia falar? Se o senhor não souber de que a gente corta esse pedaço. Os dois projetos são os projetos do... Um é um projeto de um ensaio clínico que vai ser feito no Hospital das Clínicas da Unicamp, liderado pelo professor Lício Veloso, que já dirige um centro grande financiado pela FAPESP, e que nesse projeto vai tratar de um ensaio clínico sobre inibição de bradicinina em adultos hospitalizados. Quer dizer, é um efeito... Um projeto que provavelmente vai nos ajudar a entender por qual mecanismo o vírus se aloja no organismo e se propaga ali dentro. E o outro projeto, é um projeto muito interessante, porque é uma dessas situações em que o Estado de São Paulo ajuda e contribui para o Brasil. O professor Marcelo Urbano Ferreira, do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, um grande especialista também em virologia e epidemiologia, vai trabalhar estudando a disseminação da COVID-19 na Amazônia. Estudando, aproveitando o projeto que ele tinha, que já estava ali estudando malária numa certa região da Amazônia, agora eles vão estudar o assunto do COVID-19, também aprendendo e trazendo conhecimento sobre a propagação da doença ali naquela região. Esses foram os dois que nós já aprovamos. Mas eu queria dizer para você, Edmão, que tem um outro edital da FAPESP que está oferecendo recursos para pequenas empresas. Pode ser que tenha pesquisadores de pequenas empresas ouvindo aí o programa. Pequena empresa, qualquer empresa com menos que 250 empregados, que tenha um projeto de pesquisa que possa ajudar a empresa a criar um produto ou processo que seja útil no enfrentamento do coronavírus. Pode ser fornecer reagente para teste, pode ser criar um sistema de teste, um kit, um recipiente de plástico onde vai guardar o suave que usa para o teste. Pode ser qualquer parte, não precisa ser. A empresa não precisa fazer a solução completa, ela pode chegar para nós, não, nós sabemos fazer esse recipiente de plástico e se a gente tiver dinheiro para fazer uma pesquisa, nós vamos melhorar para ele resistir melhor à infecção e ao uso do álcool e com isso durar mais vezes. Tá bom, é projeto que cabe aqui no nosso programa. Nossa, que bacana, porque nós estamos inclusive noticiando nesse programa iniciativas como de um rapaz aí do interior de São Paulo que está tentando desenvolver um respirador mecânico de baixo custo. É interessante saber que a FAPESP tem essa iniciativa também para a inovação. Qual que é o valor, professor? O senhor sabe dizer? O valor do financiamento neste edital é de até 1 milhão e 500 mil reais no edital com as pequenas empresas. Da inovação, muito bacana. Agora, em tempos de isolamento social e de restrição de atividades, há uma grande preocupação aí com a saúde financeira das pessoas. Como é que ficam os outros pesquisadores que têm Bolsa FAPESP e que estão fazendo pesquisas aí relacionadas a outras áreas, por exemplo, astrofísica, física espacial. Aqui em São José dos Campos nós temos gente FAPESP no INPE, no CTA. Como é que fica esse pessoal com relação ao pagamento das bolsas? A FAPESP tem uma regra básica muito fundamental da história e da tradição da fundação, que é tudo que é contratado é pago na data que deve ser pago. Então, a FAPESP continua pagando todos os seus contratos, como sempre fez e como fará. A fundação está analisando e se preparando para uma fase que vai nos acontecer agora, nos próximos meses, vai acontecer para a FAPESP, para todo órgão público, para toda a empresa, para todos os brasileiros, que é uma fase de crise econômica séria. Então, o que nós vamos fazer é dimensionar os novos contratos de tal modo que a gente dê conta de pagar tudo o que fez no passado e pagar o que vai fazendo à medida que vai contratando. Perfeito, professor. Professor, uma última pergunta e essa é de caráter pessoal. A gente viveu aí nos últimos tempos uma onda cíclica, digamos assim, no mundo, negacionista da ciência, grupos anti-vacina, grupos de terra plana, isso no Brasil e no mundo. O senhor acha que esse momento pode fazer com que as pessoas ou que a sociedade tire algumas lições da pandemia? Eu acho que pode, Edmond, porque a gente está vendo uma aderência e um interesse muito grande da sociedade por essas estratégias que são baseadas em ciência. Quer dizer, mesmo líderes que costumavam falar, líderes mundiais que costumavam falar com eles se afastando da ciência, estão chegando para mais perto da ciência, menos o nosso, que é outra coisa diferente. Mas de outros lugares onde havia um certo afastamento da ciência, a gente vê no caso dos Estados Unidos como o presidente Trump entrou na linha certinha ali do que o NIH diz que é a estratégia e quais são as preocupações. Quem sabe aqui no Brasil também desse uma iluminação sobre o nosso líder para seguir aquilo que é o que o bom senso e a história da humanidade diz. Quando a ciência estuda uma coisa, ela ajuda a resolver. Muitas vezes ela não resolve sozinha, porque depende das ações políticas, das ações administrativas. Mas prestar atenção no que a ciência está dizendo é essencial para encontrar um caminho bom para minimizar o sofrimento que vai nos acontecer.